Glória a Deus! Gente, as lives, os cultos, Deus tem se manifestado, amados. Deus tem se manifestado de uma forma tão tremenda, tão gloriosa. Essa semana, pega a sua Bíblia aí, por favor. Na sexta-feira, às 11 horas, eu ministrei sobre um texto, na verdade eu falei já, nas seis e meia da manhã, mas às 11 horas, aconteceu que eu fui ainda mais profundo, Provérbios capítulo 15, Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim, A resposta branda, desvia o furor. Diga comigo, a resposta branda, desvia o furor. Queridos, o mesmo texto, só que em uma outra versão, diz a palavra branda, a placa, a ira. A palavra branda, a placa. A palavra branda... Eu não sei quantas dezenas de vezes eu já li a Bíblia. Falei de manhã hoje, eu deveria ter esse número, eu deveria saber. Mas não sei. Até porque algumas vezes, eu li o Novo Testamento. Uma vez eu fiz um propósito de ler o Novo Testamento em sete dias. E eu fiz jejum naqueles sete dias. E eu entrei para dentro e li o Novo Testamento, meditei. Foi um tempo muito lindo com Deus. Outra vez eu fiz em cinco dias o Novo Testamento. Deixa ali para nós, por favor, ainda mais um pouquinho. E esse texto, para ver como a gente precisa, às vezes, sabe? De uma conexão. Quer dizer, eu tenho 46 anos, fui criar no Lá Cristão. Já li a Bíblia, não sei quantas vezes. E o texto batia no meu coração, assim, ó. A palavra branda, a placa, o furor. A palavra branda... Só que está escrito, a resposta branda. Você entende que a palavra é uma coisa, agora a resposta é outra. Por mais que a resposta seja feita de palavras, nós temos que entender que a resposta, diga comigo, a resposta... É uma reação... A algo. Então, o que a Bíblia está nos ensinando, não é que a nossa palavra precisa ser branda. A Bíblia está dizendo que, em todo e qualquer tipo de situação que nós sejamos expostos, a nossa reação, em palavras, precisa ser branda. E quando a nossa resposta é branda, nós desviamos o furor, a ira. Nós aplacamos a ira. E uma senhora, eu não sei a sua idade, e ela pediu para eu não citar o sobrenome dela, nem o nome do marido, então, obviamente eu não citei, na verdade não era nem para citar o nome. Mas foi só o nome, foi sem querer. Ah, gente, às vezes passa, né? É que ela é filha de pastor. E eles casados, então, há 20 anos. Ela contou, ela relatou, não é um testemunho, quer dizer, o que aconteceu agora é um testemunho, mas o que ela relatou não é. Que eles se casaram, ela é filha de pastor, criada na igreja, o marido também, não sei se não é filho de pastor ou filho de obreiro da igreja. Eles casaram, e na manhã seguinte, no café da manhã, começaram a brigar. E brigaram os 20 anos. Aí então ela ouviu essa palavra às 6h30 da manhã, e Deus já tocou ela às 11h da manhã, e ela tomou a decisão, eu não, eu não vou mais reagir do jeito que eu reajo, até hoje. Ou do jeito que eu reagi até hoje. Porque ela entendeu que ela precisava ser sarada de coisas que haviam acontecido com ela, lá na infância. Então ela não sabia reagir direito. Era ela se sentir um pouco ameaçada, ela... Era ela sentir algum tipo de ameaça, e ela pá, queria responder. Numa defesa, vinha lá do subconsciente. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui agora. E ela disse, Deus, o Senhor vai me capacitar. Foi dito e feito, o marido chegou para almoçar e descarregou o caminhão de brita em cima dela. Ela disse que ferveu na hora para... E ela segurou. Engoliu o abacaxi com casca, com coroa, com tudo. E disse que o marido... E ela quietinha, de repente ele parou. Ficou olhando para ela. Ele disse, tá aí. Ela, o que que foi? Tu não vai me responder nada? Não. Não vou. Como assim? Faz 20 anos que a gente é casado e tu nunca... Como é que ele falou? Tipo, tu nunca abaixou a cabeça numa discussão? Ela disse, não, na verdade eu quero te falar, eu quero te pedir perdão. Exatamente como eu falei na live das 11 horas. A Lili estava ao vivo assistindo e ela está ali confirmando que viu tudo isso. Ela disse que ela falou assim, ó. Exatamente como eu te entregue a instrução. Ela disse que olhou para ele e disse assim, meu marido, meu amor, negrinho, negrão, bombom, docinho, não sei. Chuchu, meu caramelo, não sei. Eu quero te pedir perdão. Por as coisas não estarem como tu gostaria. Diz que ele, como é que é? Diz que ele chegou a caminhar uns dois, três passos para trás, ficou olhando. Ela disse que ele ficou branco, roxo, preto, laranja, azul, amarelo, todas as cores. O que que foi? Tu está me trocando por outra? Do tipo, como é que tu não está te importando que eu estou brigando? Daí ela contou da live. Ele diz a boa chorar. E disse, será que a partir de hoje nós não podemos fazer aqui, então, um novo recomeço? A resposta, Branda. Diga comigo, resposta. Então, não é a palavra, é a resposta. Irmãos, eu vou testemunhar como eu falei na live. E chorei quando contei, bispo e bispa. Eu tenho 46 anos de idade. Eu nunca vi os meus pais brigarem. Eu nunca vi os meus pais discutirem. Eu tenho Deus como testemunha. Eu nunca vi meus pais discutirem. E vou dizer para vocês, eles não são robôs, eles são diferentes. Eles têm ideias diferentes, eles têm vontades diferentes. Com certeza, chocaram pensamentos, mas nunca brigaram. Sabe qual é a receita que o pastor, o nosso bispo, fala? Receita para não brigar. Não começar. Simples, parece até boba, mas é a real. Aí o cara pode dizer, não, mas quem começa a briga lá em casa é a minha mulher. É, a resposta precisa ser branda. Diga comigo, quem está em Deus e permanece em Deus, sempre terá uma resposta branda. Porque o cara está cheio do Espírito, irmão. Quem está cheio do Espírito, está cheio da palavra. Você está comigo, diga amém. Eu sei que é dura essa caminhada. Mas o Espírito Santo vai nos auxiliar. Diga, o Espírito Santo vai me auxiliar nisso. Gente, eu sei, a televisão, a mídia, tudo ensina a todos nós a revidarmos, a lutarmos pelos nossos direitos. A Bíblia nos ensina a nós lutarmos pelos nossos deveres. O meu dever como meu marido, o meu dever como cidadão, o meu dever como pastor, o meu dever como irmão, é amar, é perdoar, é relevar. Amém, amados? Pega na mão do marido agora, aproveita. Pronto, virou um encontro de casais. Pega na mão aí do marido, pede perdão agora, mesmo que seja o profeta que está mandando. Perdão, perdão, perdão. Pede perdão. Pede, 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 pede. Aproveita, aproveita. Gente, pedir perdão é bom, a vida é muito rápida. Gente, foi ontem que o Micael nasceu, o guri está fazendo cinco anos. Foi ontem que o Estevão nasceu, o cara está com 20 anos. Quando eu ouvi os que tinham um pouco mais de idade falando isso, eu achava, mas é um fiasquento. Estou fiasquento agora, irmão. Que agora eu vi que a vida passa. Ame mais, perdoe mais, ou seja, viva a Bíblia mais. Porque a Bíblia fala sobre amar, sobre perdoar, sobre relevar, sobre reconsiderar, sobre suportar. E não é suportar, tem que suportar meu marido. Não, é suportar, dar suporte. Servir de muleta, servir de maca. Sabe, você ser o suporte do marido, você ser o suporte da esposa. Isso é evangelho, amados. Você está comigo? Diga amém. Você está sentindo a unção de Deus? Diga amém. Meu Deus do céu, já são oito e meia da noite. Mas você já está recebendo de Deus? Amém. Meu Deus. Você já imaginou você sentar na cadeirinha nova? São bênçãos alcançadas, mano. Olha para a pessoa e diga, essa construção do templo, ela não é um símbolo distante. Ela é um sinal direto de que Deus vai mexer com a construção do teu lar. Deixa eu ir além. Cadeira fala de descanso. Deus vai mexer no descanso do teu coração. Eu estou profetizando, irmão. Eu estou profetizando sobre a sua vida agora. Essa mulher tomou coragem de vir de Londrina sozinha, de ônibus. Porque foi profetizado, foi dito o nome, o sobrenome, o nome do neto. Na mesma unção, debaixo da mesma unção que foi profetizado sobre ela. Eu estou profetizando sobre a sua vida, meu irmão. Em o nome de Jesus, Deus está trazendo descanso ao teu coração. Você está comigo? Diga amém. Então diga assim, a partir de hoje, as minhas respostas serão sempre mansas. Sempre brandas. Amém, amados? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia rapidamente no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Ministramos hoje isso às seis e meia da manhã. Ministramos hoje isso às dez horas da manhã. Seis e meia da noite agora repassamos. E agora nós vamos sinalizar em nome de Jesus. Marcos 4, 35, diz assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Disse-lhes Jesus. Passemos para outra margem. Diga comigo, passemos para outra margem. Meu irmão, você acha que Jesus estava errando aqui? Sim ou não? Jesus aqui estava sugerindo ou estava dando uma direção? Diga, estava dando uma direção? Diga, estava dando uma direção? Queridos, nós temos que entender que todas as movimentações de Jesus sempre foram intencionais. Continuam sendo intencionais. Você está comigo? Diga amém. Amém. Deus em todas as suas movimentações. O Espírito de Deus em todas as suas movimentações. Sempre intencional. A Bíblia fala no início do livro de Mateus. Escute. A Bíblia fala de forma clara que o Espírito de Deus guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você ouviu isso que eu falei? O Espírito de Deus guiou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então as tentações, diga comigo, as tentações nunca vêm de Deus. Nunca, 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 nunca. Agora Deus pode promover que nós sejamos pelo diabo tentados para que nós venhamos a superar e vencer essa tentação. Porque, presta atenção, porque quem vence uma tentação recebe a autoridade da parte de Deus. Você não pode ministrar sobre algo que você não venceu. Que autoridade eu posso ter sobre uma área que eu não venci? Você entende isso, meu irmão? Você entende isso, minha irmã? E falo aqui abertamente, é por isso que Deus tem promovido aqui, eu não posso obviamente abrir isso. Mas tantos homens que tem sido curados na área da por, né? Não vou falar tudo, senão tranca lá. Entendeu o que eu estou falando? E não pense que é só os homens que sofrem com isso. Não pense que são só os homens que são aprisionados nisso. As estatísticas falam que muitas mulheres são, e muitas mesmo. Estão falando na casa de 60, 70% das mulheres também sofrem nessa área. Não estou falando de Bíblia, estou falando de estatística. Amém, amados? Por quê? Porque nós temos vencido isso. Então existe uma autoridade para ministrar sobre essa área. Você está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo isso? Cris, é tão sério. A aula que eu vou dar amanhã, do nosso curso de libertação, batalha espiritual, amados, pensa numa aula que você vai estremecer com as coisas que eu vou falar. Com os dados que eu tenho para entregar amanhã. Então amanhã à noite, 7, 15 da noite, se você não participa, você trata de entrar nessa aula. Estamos indo para a aula de número 74, eu acho. As demais, está tudo gravadinho, você pode assistir depois, corrido, quantas vezes você quiser, no tempo que você puder, mas não deixe de fazer. Amém, amados? Eu vou entrar profundamente nisso, coisa que eu não posso fazer aqui agora. Amém, amados? Amém. Amanhã, então, 7, 15 da noite. Então, queridos, quando nós temos autoridade, quando nós vencemos algo, nós temos autoridade para ministrar sobre aquilo. Você está me ouvindo? Diga amém. Amém. Não, 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 profeta, o senhor está errado. Porque é o nome de Jesus que ministra. Não é isso que a Bíblia fala. Quer a prova? Atos capítulo 19. Os exorcistas ambulantes, eles olham para o endemoniado, eles eram sete, filhos do sumo sacerdote, o cara que ocupava mais alta hierarquia, olha para mim, na igreja da época, só para você entender, não era igreja, mas na, vamos dizer assim, no âmbito religioso da época, na instituição religiosa da época, o sumo sacerdote, o cara era o cara, não tinha ninguém com maior autoridade que ele. Então, os filhos dele, eles eram, eles eram os filhos do sumo sacerdote, e eles sabiam, eles usavam até uma linguagem, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eles tentaram, a Bíblia fala que eles tentaram, exercer ou usar de autoridade sobre aquele demônio. Mas eles não tiveram autoridade. Então, eu preciso abrir os nossos olhos nessa noite, de que não é só o nome de Jesus. Entenda bem, é somente o nome de Jesus, amém? É autoridade. Mas eu não posso ministrar em nome de Jesus, se eu não tiver vencido aquilo. A gente precisa entender isso, irmãos. Nós precisamos, senão fica uma coisa muito estranha, fica muito esquisito. Aí vamos supor, eu vou falar, pessoa toda travada nessa área que eu falei ali da porra, né? Aí como é que pode, como é que ele vai ministrar e a vitória sobre... Não tem como. O ministro obtinha uma vitória, em nome de Jesus, tá, mas e aí? Jesus ficou olhando dizendo, tá, mas e aí? Como é que é? O apóstolo, que eu chamo assim, ele dizia, não, eu sou um evangelista. O evangelista, o apóstolo, o Reinhard Bonk, ele sempre afirmava, você não pode dar aquilo que você não tem. E é uma verdade isso, amados. E por isso nós, principalmente nós, obreiros, nós temos a obrigação, o apóstolo Paulo diz, procurai com zelo. Você sabe o que é zelo? É um cuidado extremo, é uma dedicação extrema. Procurai com zelo os melhores dons. Só que isso, ele não falou para a liderança da igreja, ele falou para a igreja em Corinto. Você está me ouvindo, diga amém. Uma igreja que muitas vezes se movia numa carnalidade só, e ele dizendo, ó, vocês tem que procurar com zelo. Tanto que ele começa, em 1 Coríntios capítulo 3, começa repreendendo, ó, eu não estou podendo dar a vocês um alimento sólido de verdade. Eu não estou podendo dar um alimento sólido de verdade, porque vocês são muito carnais. Eu estou tendo que dar leitinho para vocês. Eu estou tendo que pegar dos fundamentos, dos oráculos de Deus, sabe, só, para ver se vocês dão uma acordada. Gente, olha, levanta sua mão e diga assim, Deus, eu não quero viver de leitinho em leitinho. Eu quero comida sólida. Por isso me amadurece, me forja. Diga, se eu tiver que passar no deserto, eu quero passar para amadurecer, para crescer, para me desenvolver na fé. A Bíblia fala, seja o vosso progresso na fé, conhecido de todos. Então as pessoas precisam ver, não, peraí, ô, peraí. O Nezinho está, o cara está crescendo. Olhar, o pastor Mateus, pá, o pastor Mateus, o cara está, o cara está. Pá, o pastor Filipe, puxa, o profeta, ele está, sabe. As pessoas têm que olhar em nós e, pá, o cara está avançando, pá, essa irmã está avançando. Levante sua mão de novo e diga assim, eu não vou estagnar na fé. Não, 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 fala com má vontade. Eu, em nome de Jesus, não vou estagnar na fé. Sabe, Léo, quando tu senta ali, manão, para tocar, tem que sentar, Deus, eu vou cada nota que eu der, que tem que um demônio sair. Sabe, é desse jeito, Everton, estou a mesma coisa, querido, cada nota, cada acorde, cada arpejo, cada, cada som que eu fizer, o inferno precisa estremecer. Quando eu cantar, quando eu pregar, quando eu orar, quando eu tocar, pessoal da recepção, gente. Vocês são os primeiros. Sabe, quando eu apertar a mão da pessoa, já teve caso aqui de gente que estava na recepção, amados. Deixa eu falar aqui, com todo o respeito do universo. Às vezes você vai numa igreja, e ora um, e ora outro, e nunca acontece nada. Sabe qual é o nível que Deus está nos colocando como igreja? Tem gente que chega lá, e aí a pessoa que está no estacionamento cumprimenta, e o demônio manifesta lá. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor! E veja que eu não estou falando de nós aqui, para a gente se... Ai, eles se acham os ungidões, não. A nossa igreja tem que ser ungidona. Nós temos que ser ungidos mesmo, amados. A Bíblia diz, habite ricamente em vós. Não é para ser uma coisa merreca. Tem que ser ricamente. Nós temos que transbordar o bom perfume de Cristo, amados. Você está entendendo essa palavra sim ou não? Por isso é tão importante. Eu vim pronto, eu vim preparado. Falei para o pastor Mateus, ele querendo sair da minha sala. Eu disse, não, mano, fica aqui, vamos ter mais um pouquinho de comunhão aqui, cara. A gente falando coisas do ministério, coisas boas. Ele, não, não, vou deixar você preparado. Eu disse, não, eu não te falei isso. Estou mentindo, mano. Falei, não, cara, estou pronto. A palavra é a Deus. Eu vou pregar a mesa de hoje de manhã. Eu já orei, já estou, já orei de tarde, está tudo. Fica aqui comigo. Só que Deus está mudando agora. Por isso que hoje de manhã eu falei, aproveite esses domingos. E venha de manhã, venha de noite. Venha os dois cultos, porque faça como se fosse cada domingo uma conferência de graça. Porque tem um maná, tem uma porção que está vindo do céu. Não dá para vir, acompanha o culto online, sabe? Acompanha o culto online. Mas se dá para vir, venha. Se não dá para ser domingo, está viajando, assiste depois, sabe? Se envolva, porque no reino de Deus, só se desenvolve aquele que se envolve de verdade. Envolva-se, mergulhe para o fundo. Sabe, queridos? Uma das tarefas do diabo, ele sabe que não vai conseguir arrancar a gente da presença de Deus. Então uma das tarefas dele, sabe o que é? Tá bom, não vou conseguir arrancar a presença de Deus, então vou fazer ele ser raso. Vou fazer ela ser rasa. Uma oraçãozinha rasa, um devocionalzinho raso, sabe? Assiste as lives meio raso, um olho na live, outro não sei do que. Meu irmão, mergulha, mergulha. Aproveite que vocês têm pastores que estão prontos o tempo inteiro. Você acha que é de barbada ir dormir uma, duas horas da manhã, acordar cinco e meia, irmão? Para estar pronto lá com palavra, e cinco e meia da manhã, e daí seis e meia entra ao vivo, onze horas entra ao vivo. Seis e meia da noite entra de novo, e atende a gente durante o dia. E cuida das coisas de casa, e tenho meu trabalho fora, e tendo cuidado do meu corpo. Gente, e os demais pastores a mesma corrida, a mesma coisa, estão sempre prontos para atender, amados. Aproveite que você está em uma igreja, onde nós queremos ver em você o todo de Deus. E mergulhe, irmão. Mergulhe, olha, cutuca o irmão que está do seu lado aí, pá, até ele dar um misericórdia aí. E diga assim, ó, mergulhe, meu irmão, mergulhe, aproveite. Os obreiros, irmãos, os obreiros dessa igreja, os caras pegam firme. Gente, eu sou amigo dos pastores da cidade, eu tenho amigos de pastores de todo o Brasil, até no mundo. Tem um grupo de pastores a nível mundial, no WhatsApp aqui. Gente, os pastores passando trabalho, não tendo equipes, não tendo voluntário, não tendo nada. Gente, aqui, às vezes eu nem fico sabendo as coisas, os caras pegaram, deram um jeito, acharam umas tintas, se organizaram. Quando está pintando-se esse murinho de nada, que tem daqui até lá, no fim do mundo, lá embaixo. Num torreiro de sol de uns dois mil graus, acho que estava aquilo lá, gente. Chamaram a Cassiane até para cantar lá, nos mil graus lá. Quinhentos graus de fogo puro, santo, poder. E os manos lá, que nem o somiáguila, pintando o muro. Sem pedir, ninguém pediu nada, pastores. Nenhum de nós pediu nada. Os obreiros, não, vamos fazer, vamos dar um jeito, vamos lá. Aproveite que você está nesse tipo de ambiente, onde as coisas, sabe, acontecem. Não perca, se envolva, mergulhe mais forte. Diga, não, eu quero isso. Sabe o que acontece? Isso vai começar a acontecer dentro da sua casa. Não, profeta, eu já estou aqui há dois anos e não aconteceu. Então, mostra para mim. Se você está o tempo todo assim, ou se você anda assim, ó. Assim não rola, irmão. Uma hora vem um culto aqui, meu Deus, tem quase que segurar a pessoa, está quase sendo arrebatada. Segura, porque a mão vai subir antes da hora. Aí tem uma discussão com a esposa, no outro culto chega assim. Que nem dizia minha mãe quando éramos mais novos. Arruma esse bem, seguridade, dá para fazer um bife com isso aí. Olha para o professor, está ao seu lado e diga assim, ó. Você não foi chamado para ser crente bem sola. Fala. Fala, Deus. Você está comigo? Diga amém. Eu vou tentar voltar para a palavra, só falta 12 minutos. Meu Deus. Nem vou tentar. Olha para o professor, está ao seu lado e diga assim, é assim que o Espírito faz. É assim que o Espírito faz. Passemos para a outra margem. Tem uma chave aqui. Essa palavra está nos fazendo passar para um outro nível. Você ter uma resposta branda faz a sua casa passar para um novo nível. Você está entendendo que você está sendo, você está sendo, diga para a pessoa que está falando, você está sendo promovido. Você que está aí na internet, estou falando para você, você está sendo promovido. Quero toda a igreja apontando lá para a internet. Vai lá, lá na câmera, nessa do meio. Diga assim, ó. Vocês estão sendo promovidos. Não, igreja, mais forte. Você tem que pensar que tem 57 mil pessoas e não só 50 mil. Vai lá. Profetiza assim, ó. Vocês estão sendo promovidos. Mais forte. Vocês estão sendo promovidos. A um novo nível. Na presença. E na manifestação da glória de Deus. Se você crer, faz o maior barulho que você defenda a vida. Não!